A avaliação que eu faço de cinema angolano é boa, é positiva, porque está em crescimento. Agora então, com a presença de um filme angolano na Netflix... Oh Rafix, tu trabalhaste comigo na estreia do filme Santana a nível do Mangala, tanto essa estreia que foi patrocinada pelo Governo Provincial de Angala, sou muito obrigado por isso. Tu viste o corre, viste a pressão, na verdade a entrada de um filme angolano na Netflix, muitos não entenderam e acho que nós também precisávamos levar mais às instâncias superiores. A mídia passou. Mas não foi... Eu acho que faltou alguma coisa. Passaram despercebidos. A televisão passava isso toda hora, tu acompanhaste tudo. A televisão passava isso toda hora, foi destaque no telejornal durante a semana, em programas de entretenimento e tal. Mas o nosso governo, a nossa cultura, não viu isso de uma forma muito séria. Porque a entrada de um filme angolano na Netflix é como a entrada, é como o apuramento do cinema angolano, comparando-se com o futebol. É como a seleção angolana entrar numa fase final de um Mundial. Do Mundial? Ou de um cane? Não, cane não. Mundial? É Mundial! Ah, Mundial sim, tem mais peso. Porque nós estamos a falar da Netflix. Sabe o que é a Netflix? A Netflix é a maior plataforma de distribuição de cinema a nível do mundo. Quer dizer que a entrada do filme angolano na Netflix é a entrada do cinema angolano para o mundo. E não ficou por ali, Rafix. O filme Santana foi o filme mais visto no mês de setembro a nível do mundo. Tu achas que é um pouco de injustiça o nosso governo? Não só o Benguela, né? É da Angola. Acha que de uma forma ou outra não, 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 não. Estás a ver quando os jogadores da seleção de basquete, de handball, ganham um cane, ganham... Porque isso é mérito para o país. Certo. É um marco histórico para o país. É um marco histórico. A partir daquele momento, Angola ficou a ser visto também nessa área. O país, veja que o Brasil, o filme mais visto naquele momento, o Brasil é um dos países que mais vê a Netflix. O Brasil, ok, ok. Prontos. Começaram a conhecer mais sobre cinema nacional. Bom. Os Estados Unidos, a Inglaterra. Quer dizer, o filme Santana esteve à frente de filmes de astros de Aruz. De astros, já. Pesados mesmo. Pesados. Há um filme que esteve na mesma semana, que foi lançado na mesma semana, que é o filme de... Como é que é esse grande ator? Então, entanto, entrou nos... Pronto, nessa saga do Silvestre Stallone. Ok. No... 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 Não, não, não. Estamos a falar de Silvestre Stallone, né? Quando, tanto, fez o... O Silvestre Stallone é o rambo, né? É o rambo, né? Essa saga, os filmes dele, onde entra Arnold Schwarzenegger, onde entra até Jet Li, onde entra... Ok. Quais são esses... Qual é? Os mercenários? Os mercenários. Ok. Ok. Há um dos mercenários... Sai nessa fase? Não. Há um dos mercenários. Não sai nessa fase. Um dos atores. Um dos atores. Ok. Ok. Bruce Willis. Ok. Ok. Um dos filmes onde o protagonista é o Bruce Willis. Sai na mesma... Na mesma semana... Que o Santana. O Santana estava em frente do filme do Bruce Willis. Sabe o que é isso?